As auras são de muitos tipos. Muitas coisas fantasiosas foram ditas sobre ela pela... particularmente pela comunidade da nova era hoje. O que você chama de aura é algo ainda mais superficial do que a pele. Se você focar na superfície, você terá uma aura miserável. Toda substância no planeta tem um certo campo de energia ao seu redor. Ou o que você vê como substância no planeta é, na verdade, energia. É um fato científico que toda existência é energia. Uma parte da energia se manifestou em um certo nível de reverberação, o que a torna numa forma física. Outra parte da energia não se manifesta em forma física, mas ainda assim tem uma forma. Portanto, aquela forma, que ainda não é física, ou se recusa a se tornar física, mas ainda mantém uma forma. Isso é uma aura. Ou isso está sendo chamado de aura. As auras são de muitos tipos. Uma pessoa pode passar de uma aura muito escura para uma aura pura e clara. Entre estas duas, há milhares de tonalidades. essencialmente, essencialmente, o status físico, mental, emocional e energético de quem você é agora, de certa forma, é representado por sua aura. Ou é visível através da aura. muitas coisas fantasiosas foram ditas sobre ela particularmente pela comunidade da nova era hoje. Muito disso é ficção, mas há algo de substancial nisso. não acho que você deva se preocupar com esse tipo de coisa. Não tente ver a aura das pessoas. A aura é a periferia da pessoa. Eu gostaria que você olhasse um pouco mais para o que há de mais profundo no ser, em vez de olhar para a superfície. A superfície é para os médicos porque eles querem consertar alguma parte física que pode estar dando erro em alguém. A superfície não deve ser do interesse de um buscador espiritual. ela é mais superficial do que a pele. O que você chama de aura é ainda mais superficial do que a pele porque está ainda mais afastada. Portanto, pode dar certo. Se alguém tem o entendimento necessário, pode dar certo, dar certo acesso à natureza da pessoa, mas você está olhando somente para a estrutura psicológica, emocional e física do ser humano. É melhor que as pessoas que estão no caminho espiritual ignorem a aura, a sua e a de todos, e se concentrem no âmago. Se você estiver focado no âmago, você terá uma aura maravilhosa. se você se concentrar na superfície, você terá uma aura miserável. Portanto, não continue olhando para a aura dos outros nem para a sua própria. é hora de você olhar para o que há de mais profundo neste aqui e naquele. Se você olhar para o âmago deste, então, naturalmente, você verá o âmago de tudo, porque no âmago, isto e aquilo não existe. No âmago, só existe este. Na superfície, isto e aquilo existe. então, sabe, as pessoas dizem que a beleza é superficial. Sim, certo tipo de beleza é superficial. você não gostaria de alguém com a pele arrancada. Se você visse alguém sem pele, você não pensaria que ele é lindo mesmo que fosse a mesma pessoa? Dessa forma, sim. Mas a aura nem sequer está na superfície. Portanto, não vale a pena gastar tempo com ela. se você se tornar consciente do âmago, talvez você possa visualizar a superfície, mas você tentar ver e ler a aura das pessoas, isso é uma coisa estúpida de se fazer, você vai desperdiçar sua vida tentando fazer tais coisas. Se você estiver consciente, se sua percepção for aprimorada, você poderá ver coisas. é bom ver as coisas que estão lá. Se você começa a ver coisas que não estão lá, isso é... Você está se graduando de um ashram para um hospício. Se muitos de vocês forem nessa direção, podemos transformar o ashram num hospício? Sim. Portanto, é muito importante queremos manter isto como um ashram. Você quer transformá-lo em um hospício? Não, nós queremos manter isso como um ashram. Portanto, por favor, se você quiser manter isto como um ashram, você deve estar focado no que há de mais profundo, não na superfície. Superfície demais significa que vamos transformar o lugar em um hospício. Todo tipo de maluco que acredita ser espiritual, existem muitos assim no planeta. eles são o maior obstáculo para que outras pessoas busquem qualquer espiritualidade. Em razão do excesso de malucos como estes, pessoas de pensamento correto que são um pouco mais sensatas não querem ter nada a ver com a espiritualidade. portanto, por favor, não transforme isto em um hospício. Se você precisar ir, nós o promoveremos, mas não transforme o lugar em um hospício. do excesso do excesso do excesso deshe deficiência até o excesso do excesso do excesso Obrigado.